E aí pessoal, olha, eu estou aqui ao lado do Baixinho Foto Souza. Eu conheço o Baixinho Foto Souza, né rapaz? Empresário aqui do ramo de construção em São Mateus, conhecido mais do que faria de pulpa. Baixinho, rapaz, mas pra falar a verdade, antes da gente contar o que foi que aconteceu com o Baixinho, Baixinho, há quantos anos de São Mateus, cara? Você nasceu mesmo aqui ou não? Não, eu sou da cidade de Arari, eu tô aqui há 30 anos, né? Aqui eu terminei de criar meus filhos, até o momento, se tem alguém que não gostaria de mim, porque ainda está me devendo e não pagou a conta, mas hoje eu tenho um nome a zelar em São Mateus. Mas sempre trabalhou com esse ramo mesmo? Não, eu comecei no Matadouro, eu trabalhava lá no Matadouro, não tenho nenhuma vergonha de falar, eu pelava os porcos, limpava. Assim que você chegou aqui? Assim que eu cheguei aqui, fazia carvão e graças a Deus eu comecei a trabalhar, tive a ajuda de alguns políticos, não pra me dar dinheiro, mas uma oportunidade pra me trabalhar. E tenho muitos clientes, muitos amigos, entendeu? Como eu falei agora há pouco. E tô aqui, meu irmãozinho, nessa luta que isso. Agora seu nome era conhecido também com o Baixinho do Foto, por que esse nome? Esse nome Baixinho do Foto é porque eu tinha um tio meu que trabalhava com fotografia e ele disse pra mim que se eu passasse pra fotografia eu saia daquela vida que eu tava, né? Que era muito sofrida. E eu tinha quatro filhos na época e era muito difícil eu criar eles naquele ramo que eu tava. E eu comecei a fazer foto, né? Na época ainda do rolo, do filme de rolo. E comecei a fazer fotografia e o pessoal de São Mateus me deu esse nome de Baixinho do Foto. Se chegar hoje em São Mateus e perguntar por José Ias, ninguém sabe o que é não. Agora o Baixinho aí é conhecido. Você trabalhou ainda quanto tempo nessa área? De fotografia eu trabalhei 20 anos. Eu repassei, vendi o foto pro funcionário meu. Por sinal o Foto Souza continua, viu gente? O Foto Souza ainda tá de pé, não parou não. E passei pra material de construção. E tô hoje já há 22 anos com a material de construção. Já. Tô aqui me arrastando. Mas estamos na luta, meu irmão. E aconteceu um caso comigo que o João Pedro vai citar agora aqui que eu não tô muito feliz não. Eu não quero ir embora de São Mateus, eu quero continuar aqui. Agora conta pra gente que fato foi esse que se tornou desagradável pra você? Conta pra gente. João Pedro, eu não tenho inimigo em São Mateus. Graças a Deus só tenho amigos. E eu levei um carro pra reformar na oficina do senhor Celso. Por sinal a oficina hoje é do filho dele, chamam ele, Nego Celso. Não tô com racismo, é o nome que todo mundo chama. E esse carro hoje tá com... Eu tenho um... Uma prova aqui. Que eu fiz um contrato com ele de 3 mil reais. Certo? Pra me pagar em material de construção. O serviço lá foi 3 mil reais. Eu dei já 2 mil 390. Tá faltando apenas 810. Agora, olha a data que eu fiz o combinado com ele. Quando a gente vai registrar, seria a data do dia 25 de 2 de 2023. Você tá vendo nas imagens aí essa data. Então, baixinho, vai fazer um ano. Vai completar um ano que eu entreguei esse carro pra ele. Aí o interessante é que todas as vezes que eu vou lá, eu falo, negão, meu irmão, pelo amor de Deus, cara. Quando ele vai me entregar esse carro? Ele vai dizer, ah, não, depois eu te entrego. Pá, aquele rapaz me fez tanta raiva, que eu tinha tanta vontade dele me dar um murro pra mandar ele pro inferno. Que ele nunca fez isso. Ele é um cara frio, calculista, ele não discute, ele é manso. Só que pra mim não é um homem não, pô. O cara tem que ter pelo menos palavras, João Pedro. Como é que pode o carro passar um ano pra pintar, meu irmão? É horrível. Nessa soma, tá dando um pouco mais de 80% do valor pago. Do valor que eu já paguei pra ele. Tá faltando apenas R$ 810. E eu não, pô, meu irmão, eu já tô já de saco cheio. Eu quero continuar aqui em São Mateus, mas tem hora que a gente perde a cabeça. Eu preciso do carro. Entendeu? Eu preciso do carro. Agora, um ano pra reformar um carro. Ô, meu irmãozinho, pelo amor de Deus, me dê paciência. Às vezes, ele já me chamou de ignorante. Mas como é que tu aguenta um negócio desse, João Pedro? Tu dando mais da metade do serviço do carro e o cara até hoje nunca repassou? Nunca terminou? Então, tem um amigo meu, só pra tu ter uma ideia, tem amigo meu, cliente, que era cliente dele, hoje já não é mais. Ele levou uma Kombi pra lá, ele vai sair, sabe quem é, ele sabe o que eu tô falando, eu tenho certeza que ele vai assistir isso aí. Ele levou o carro pra lá, passaram-se dois anos, e o rapaz resolveu vender o carro pra ele. E ele começou a vender a sucata, vender a sucata, e ele acabou pegando uma lixadeira, cortou o carro no meio e vendeu pro hidramix. Entendeu? Se esse rapaz autorizar, eu sinto que é o nome dele. O negociar sabe quem é esse rapaz. Ele leva um carro pra oficina lá, e passa esse tempo todinho. E outra coisa, não é só eu de reclamação não, tem muitas pessoas que não tem coragem de falar. Tem outros comentários aqui em São Mateus que ele sempre faz isso. Então ele tem que parar com isso, ele quer preservar a empresa dele, com o cliente e tudo, ele tem que botar o pé no chão e fazer as coisas certas. Porque não é possível, pô, esse tempo de tempo, até hoje nunca arrumou esse carro. Você já tentou outros meios, Baixão? Meu querido, eu já fiz de tudo, porque eu sou uma pessoa muito humilde. Eu tento resolver na conversa, mas tem um defeito, sou zangado demais. Mas quando chega um ponto desse aí, qualquer ser humano que tem o sangue nas veias, ele não vai aceitar isso. É demais, eu já pedi pra ele, eu já fui lá inúmeras vezes, já mandei. Eu já vendi esse carro duas vezes lá, esse mesmo carro, eu já vendi ele duas vezes. O cliente foi lá, olhou o carro, não, Baixinho, não, daqui a 30 dias eu te entrego. Ah, entendi. Você tentou vender o carro, mas o carro não saiu. E foi duas vezes, não foi só uma vez que eu tentei vender esse carro, não. Todas as vezes que eu tentei vender ele, quando chega lá o cara não... Não, Baixinho, não tá pronto não, não quero mais não, parte pra outro. O irmão do Arimatéa mesmo aqui, o cara que comprou o foto aqui, me comprou ele trocando em moto. Eu tive que devolver a moto, porque o cara não quis mais o carro. Eu tenho uma série de coisas que estão me deixando chateado com isso, meu irmão. E eu não quero ter inimigo, não, eu não tenho inimigo em São Mateus, eu quero que ele resolva. Só isso que eu quero. Te peço, negão, arruma meu carro. Tô prontinho pra te dar a diferença. Agora até o momento eu também não te dou mais nenhum centavo, porque já praticamente tá pago o serviço. Então vê se te toca, vê o que que tu queres ainda, porque tu tem um excelente funcionário aí contigo. Tu tem uns caras batalhador, que já conversaram comigo, explicaram a situação, entendeu? E não tão fuchicando mal de ti não, tô falando a verdade. Tu tem uma equipe boa, eu tenho uma coisa pra te dizer. Que se tu continuar dessa forma, teus próprios funcionários vão montar uma oficina pra eles, porque tu não quer conservar nem teu funcionário, fica difícil. Essa situação, viu, você que está acompanhando aí, o Baixinho Faldo Souza tem esse reclame a fazer aí de um empresário do ramo de lanternagem, né, de conserto de veículos. E segundo ele, a nota também está bem dita aqui, que vai fazer um ano já neste mês de fevereiro, que o carro dele está lá, já pagou mais de 80% do serviço e até agora o veículo não saiu. O que a gente faz agora é deixar o espaço aberto pra o cidadão citado. Se ele quiser falar alguma coisa a respeito dessa situação, nós também vamos procurar ele, pra ele dar uma resposta pro Baixinho Faldo Souza em relação a este serviço, que ainda não saiu. Tem alguma coisa a falar mais? Eu tenho uma coisa a falar assim, o pai dele é que era o dono da oficina. Negão, Celso, eu não tô querendo agredir a imagem de vocês, não. Tô querendo resolver um problema meu. Por sinal, o pai dele trabalhou muito pra mim em caminhões, em caçamba, e cumpriu rigorosamente. Eu não sei por que o filho não copiou o pai, mas não copia não, sabe por quê? Não precisa de ser comentário, né? Então a gente vai deixar o espaço aberto aí pra ele e também ao mesmo tempo procurar pra saber se ele tem alguma coisa a falar sobre esse assunto.